Música Após dois anos em pesquisas, a Valagro trouxe o mercado um produto inovador para apresentar primeiramente na Agrobrasília. Murilo, me explica um pouquinho sobre esse lançamento aqui na Agrobrasília. Sim, esse lançamento, esse nosso produto, ele mostra realmente o foco da Valagro, que é trazer soluções para os agricultores, soluções de alta tecnologia, com base em pesquisa, desenvolvimento, trabalho com consultores, com instituições de pesquisa. E essa ideia desse produto é exatamente combinar e fornecer para esses produtores uma solução que vai ajudar um produto com atuação fisiológica na planta para melhorar isso e levar maior produtividade para a cultura. É um bioestimulante agrícola, uma aplicação foliar, trabalhando exatamente na fisiologia para a gente ter esse ganho de produtividade. Murilo, para deixar um pouco mais claro para o nosso usuário, ele atua de que forma, além das boas práticas agrícolas? Ele vai trabalhar na planta, a gente recomenda ele durante o ciclo agrícola, durante a aplicação, ele vai melhorar essa fisiologia da planta para ela estar mais apta a melhorar a absorção de nutrientes do solo, translocação de nutrientes, translocação desses nutrientes fotossimilados para o grão, principalmente a gente falando em soja, em cereais, que esse produto é desenvolvido especificamente para cereais. E com isso a gente vai ter uma semente maior, uma semente mais pesada, dando uma produtividade maior. Você já obtém resultados do que foi trabalhado com o produto? Sim, a gente já tem resultados em instituições de pesquisa e também na safra passada, uma etapa pré-comercial, a gente fez esse trabalho com a nossa equipe de vendas, um trabalho de difusão tecnológica, que eles colocaram esses produtos no campo, a gente tem mais de 100 resultados hoje em diferentes regiões do Brasil, em diferentes produtores, com a nossa equipe, que eles colocaram o produto e atestaram o resultado. Murilo, a escolha da Brasília tem algum motivo especial? Principalmente pela importância da feira, esse enfoque dela em trazer inovação para o produtor, exatamente é o foco da Valagro também, trazer inovação que visa contribuir e agregar no manejo deles, esse produto é um produto inovador. Então, além disso, a região que é estratégica também para a Valagro, por isso que a gente escolheu a Brasília. Eu conversei com o Murilo Moraes, que é gerente de cultivo da empresa. De Brasília, Aline Merladete, para o portal AgroLink.